Não é giro, senão eu gravasse tudo aqui qualquer coisa também. Eu estava a ver a Gisela com a Lúcia a maquilhar-se ali à frente ao espalho. Se a Lúcia tivesse aqui a maquilhar-se, era giro. Lúcia? Lúcia? Vais-te a maquilhar? Ah, mas já te maquilhaste? Sim. Então, que tal se tu tirares a maquilhagem e vais pôr a maquilhagem enquanto cantas a Gisela? Era giro? Era giro? Estás a esperar de uma resposta? Era giro ou não? Era giro? Não sei. Não sei. Não sei se fica bem ou não. Olha só pra ela, cantando alegremente, A manina Gisela, dona de toda a gente Se eu soubesse falar, oh Gisela Dizia-te coisa tão bela Mas tu, toda imponente Apertavas-me a rolar E eu, pálido por te desejar Nem falava pra ninguém admirar Olha só pra ela Olhando-me cantar docemente Pensando que não dou por ele Lenta, vermelha, língua durmente Se eu soubesse falar, oh Moçolho Tão perto te erguia o sorrilho E a minha saia rodada Subia toda agredada E eu, pálida por te desejar Só cantava pra solfejar Gisela, oh Gisela Como é seu nome cantado Ei, de ir à casa dela E em seu peito ser bem apretado Larga a tua viola Vem, vem Não falas e eu já calei Ai, hás de conhecer minha cama Pois dormir sozinha não sei E nós Sem darmos pra hora a passar Bem juntinhos a fornegar Olha só pra ela Ui, 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 ui Pensando que não dou por ela De vermelha língua durmente Não sou dona de toda a gente Du, 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 du La vida Du, du